Olá, seja bem-vindo ao canal Palanca Web, espero que este vídeo possa te entreter. Um dos encontros mais aguardados pelos fãs é da Netna Rara em noite e dia, veja como foi. Estava cheio de medo, se meteu máscara. Nunca, cheio, eu que não estou vendo o Rangelim. Estava cheio de medo. É lindo o Rangelim. Estava bem mascarada de banho, trabalhando na hora do Covid. Não sou nada. Não sou nada. Ela passou bem mascarada. Já está me convidando para o ringue, vem, ainda agora. Não, eu já falei na melancia, falei no fly. E era melhor assim, para as pessoas... Vai, depois falamos, vamos se romper. Sim, vai estar Ronde 1, Ronde 2, Ronde 3. Nada de se aleijar, nada de unha, nada de... Vamos todas as sete. Nada de se aleijar. Nada de a... Obrigada por assistir, o que tens a dizer? Partilhe conosco seu pensamento, teremos muito gosto em lhe ouvir.